Música Oi, eu sou a Letícia Eu sou a Laura Nós somos irmãs gêmeas Mas nada parecidas A gente vai ensinar um pouquinho de violão pra vocês A gente vai tocar a música do compositor Zezé de Camargo e Luciliano E o nome dela é O dia em que eu saí de casa Ambos acordes são Lá, Ré e Mi E o ritmo é Eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos E meus olhos começou a falar Por onde você for eu sigo os meus pensamentos Você tem onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os braços seus Sei que a alma nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Não me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Agora é só praticar! Tchau! 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 Tchau!